Chegando aí para mais um jogo, jogo 11 horas para variar, estou de ressaca Não queria nem estar gravando esse vídeo, porque a ressaca está brava Vamos lá E aí rapaziada, vocês deixaram o saco no comentário Chama o João Tavares, chama o Vascarenha desimpedido, não sei o que Chamei, está aqui Cheguei galera e hoje vai ser Sarrada do Vascao, menos 7x0 Eu nem comemoro nesse jogo Cara, eu acho que essa dupla vai funcionar pra caralho Na torcida hoje é patronagem, a gente vai de camarada Hoje a gente vai de patrão, moleque Então galera, se liga, se liga no vídeo porque o jogo vai ser pique O vídeo está mandando pra caralho, isso que eu não criei agora É, vai falar Sarrada do Like Sarrada do Like Vete lá Vete, ó, Sarrada do Like Sarrada do Like E já se inscreve, se não é roubado, antes de começar tudo Já se inscreve, se inscreve depois que você assiste o vídeo Depois de umas 6, 6 vezes 6, 6 vezes Vamos entrar, né? Está na hora, né? Agora está na hora de ver o show do Vascao Falta 20 minutinhos Eu acho que já estou bêbado de ontem, mas está emendando aqui Estou estragado de ontem Esse nome está na lista, não ingresso não Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Valeu Vascao Milgrão se rendeu e virou Nutella Se rendeu, vai de camarote hoje E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí, fazê um merchê aqui. Fazer um exemplo pra ele aqui. Aqui, tem esporte interativo, claro. Assiste lá. Fanáticos, bastão, adivinha. Adivinha quem vai tá lá? É mesmo? Eu. Tamo junto. Porra, você vai até botar outro aí. É os lobos da fama, irmão. Tamo chegando juntão. E disseram que a internet não ia render nada pra gente, hein? Porra, moleque. Eu sabia que ficar falando merda na internet ia me arrumar alguma coisa aí. Pelo menos álcool tá aqui. Ó, pra vocês que não conhecem a mágica de São Januário, aqui, no quiosque do Toyon, só aqui. É só aqui que tem essa mágica. Eu bebo, eu fico fabuloso. Caralho! Que isso! E o passeio do Nenê hoje? Caralho! Vamos me despedir do brother aqui, que deu uma moral. E vou embora. Vai embora, vai embora. Valeu, meu brother. Tamo junto. Quiosque do Toyon, churrasquinho e cerveja gelada. O melhor de São Januário. O melhor. O melhor. Valeu, cara. Muito obrigado. Esse é o Toyon. Valeu, Roco Pai. Tamo junto. Seja bem-vindo aqui no que eu acho de Toyon. Obrigado. São Januário. Tchau, amigo. Tchau, amigo.